Oi meninos e meninas Oi meninas e meninas Fala oi pessoal Oi pessoal Gente nós estamos hoje gravando o quarto vídeo de comprinhas para o lar E eu tenho um convidado especial que é o Breno Hoje não é nem a tal filha nem a tal sobrinha Hoje é o tal sobrinho, né? Eu sou o que? Sua? Tia Dani Tia Dani? E o que mais? Esqueceu? O que eu sou a sua que você fala? Eu não sei O que eu sou a sua? Mamãe número 2 Ele esqueceu que eu sou a sua mamãe número 2? Então vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês as comprinhas As coisas que eu comprei para casa nesse mês Era o que estava faltando Pega alguma coisa aí para tirar O Breno vai ser uma assistente Eu comprei esses paninhos Que são meio franelados, né? O nome da marca é Camesa Vem 4 paninhos Eu já tirei um para usar Eu uso eles para limpar geladeira e espelho Que é bem gostoso Custou 6 reais Foi na loja no centro, na Juju Bazar Pega outra coisa aí Pega outra coisa, Breno O assistente está meio devagar Aqui eu comprei na loja de um real Foi um copo de medidas Para fazer receitinhas, né? Custou só um real Pega outro item aí Vai assistente Meu assistente está devagar, né? Isso que é O que é isso aqui? Fala para elas assim Fala alto no vídeo Para fazer cebola Isso, é para colocar cebola É uma ceboleira Também custou apenas 1 real Vai, pega outro item aí O assistente Comprei também esse escorredor de arroz Na cor preta Custou 3,99 Vai ter uma loja lá no centro Porque eu não lembro o nome agora Ai, pega aí O Breno está me ajudando Comprei também Uma concha de feijão E uma concha de arroz É, deve ser concha Espumadeira de arroz Espumadeira tem buraquinho É para pegar arroz E para pegar feijão Que é de noz, né? Custou cada uma 7,90 Um pouco caro, né? A Bruna fez uma cara Tipo, nossa, que caro Foi caro mesmo Mas eu acho que não tinha outra Tive compresse Também na mesma loja Na Jujubazava Eu comprei esse cesto Para colocar pregador Não liguem para minhas fitas crepes Aqui, gente Que eu acabei de fazer uma tatuagem Então tem um prático Mas no outro vídeo Eu mostro para vocês E esse é o cesto papo pregador Custou 4,90 Vai, Brela Pega o Twitter Comprei no Mercado Extra Esse pote tempero Para colocar tempero Que eu vou fazer Eu aprendi aí, né? Que é bater cebola Alho, óleo e sal Vou deixar pronto o tempero E vou colocar nesse potinho É de galinha Eu não gosto muito de galinha, não A gente tinha outro E eu comprei desse Aí Comprei também na loja de O Real Esse negócio Que é de pôr queijo É queijo Fala, é queijeira Queijeira Isso É de colocar queijo Custa apenas um real É bem simplesinho É ruim É que não encaixa Você só vai colocar assim Não fecha Então corre o risco de cair Mas por um real Eu queria o quê? Tá bom Eu vou usar isso aqui mesmo Vai, Brela Isso aqui é uma toalhinha de mesa Que foi minha mãe que deu Vai Pega outros Bonitinho também Isso aqui foi pano de prato Que é a mamãe que deu Então meninas Aqui eu ganhei dois panos de prato da minha mãe Esse vermelho Pra colocar na mesa Porque eu não tenho Meu fogão é cooktop Então eu não tenho tampa Pra colocar pano Então os panos eu vou usar E vou colocar na mesa Vou montar a minha de mesa E esse? Pega aí mais coisa Vai assistente Vamos dar ele O Breno é meu futuro aluno de drogueiro Ele vai via drogueiro também Ele já fez o vídeo sozinho, gente Eu vou postar Ficou muito legal o vídeo dele Não foi? Ficou legal? É, isso tá em copia da tia Tá aprendendo com a tia? Ele disse pra mãe dele Vou gravar o vídeo igual a tia Dani Aí, esse aqui Esses dois, ó Ó, na loja de um real Eu também comprei essas tupperwares São simplesinhas Mas é pra colocar feijão No congelador Eu comprei duas Custou apenas um real cada uma Pega aí, Patinha Essa aqui é da tupperware mesmo Foi minha mãe que deu Verde Pra colocar também feijão Se não for qualquer coisa Pega aí O assistente tá ficando meio cansado Né? Tá não? Tá? Hum Comprei esse aqui Que é um ralador, ó Gente, custou também apenas um real Achei barato E comprei Deixa legal também Fecha É, fecha Fecha bem Vai, pega mais coisa aí pra tia Jogando as coisas Eu tô aqui no coletivo Comprei também Esse... Nem abri ainda Vou abrir aqui pra vocês Esse descascador de batatas Custou apenas dois reais Eu espero que ele preste Porque eu da minha mãe não venho tão bom assim Né? Mas se não prestar a gente procura outro E compra outro Pra ver os pratos Agora Gente, eu comprei esse Ele é um pano de prato atualhado Olha que lindinho Ele parece uma toalha Né? A textura dele é de toalha Seca Dizem que seca bem a louça Então eu vou testar Depois eu falo pra vocês Eu gostei Custou sete reais Pouco caro, né? Mas Eu espero que seque bem a louça E comprei também Não lembro a loja Foi esse pano de prato Eu queria que minha mãe Fizesse beirinha vermelha Mas Ela disse que não dava No momento Então Vou deixar assim mesmo Achei linda de Joaninha Né? Vermelho, né? A doida do vermelho Vai, Adriana Sexta E comprei esse sexto Porque eu vi num vídeo Da Paula Germani Que eu tenho ela no meu canal E eu participo do canal dela E na pia dela Ela usa o sexto Pra escorrer louça, né? E como eu não vou Pra pôr louça Com as coisas lá Mas ela deixa na pia Como eu não vou ter Escorredor de louça Porque não vai caber na pia Eu comprei um sexto Aí eu coloco Pra pôr a louça Depois já guardo a louça Já guardo o sexto também Deixa aqui Neraí, gente Que a Vitória vai dar uns itens aqui Porque eu tinha esquecido Davi Ai Eu ganhei hoje Da minha tia Passei na casa dela Aí ela me deu Dois panos de chão Que é ótimo também, né? Eu tenho aquele sequito lá Tipo um rodo Mas eu também gosto muito De pano de chão Porque eu vou usar bastante E ela me deu também Dois paninhos Igual aqueles que eu comprei Meio franelado Pra limpar as coisas E agora eu vou mostrar Meus três últimos itens Dessa comprinha Guarda aí pra tia Que é Eu ganhei Essa batedeira Da tia do meu futuro marido A Nazaré Pra minha tia também Então ela me deu Essa batedeira Da marca Ultra Eu já tirei da caixa Porque ela já tá Em cima da geladeira, gente Então não tem necessidade De mostrar a caixa, né? Mas ela é linda Preta Gostei muito Esse item aqui Eu comprei Tá fora da caixa também Que eu também já coloquei Em cima da geladeira Que é a minha torradeira Da Oster E eu já testei Ela e é boa Comprem Muito boa A batedeira Foi presente Então eu não sei o preço A torradeira custou 80 reais Mas teve o frete E teve um juros Então saiu por 109 reais Mas eu gostei E o último item Pra fechar É o liquidificador Que eu queria muito Muito, muito E aí minha tia falou Ah, eu vou te dar dinheiro E você compra O que você quiser Pra tua casa Então eu comprei O liquidificador Com o dinheiro Que a minha tia Neuza Deu, né? Que é esse Liquidificador aqui De vidro Ai, peraí gente Vou mostrar a parte de baixo Doida, só mostro o copo Ele é assim Da Oster Vermelho E acho que essa foi A primeira paixão De quando eu comecei A pesquisar as coisas Pra casa A primeira coisa que eu queria Muito era Esse liquidificador Na verdade era um outro Um modelo mais retro Só que quando eu vi Esse eu gostei E esse aqui Esse é o mais barato Mais em conta Eu já testei pra ver Se tava funcionando mesmo É de vidro Eu tenho que tomar Muito cuidado E ele Você só encaixa assim Ele não Tipo, ele não dá uma dada Você só encaixa E pronto Então tem que tomar cuidado E é isso, gente Essas foram as comprinhas Desse mês E eu comprei também Vários cabides Mas eu nem vou mostrar Que já tô usando já Cabide branco Lilás e preto E é isso Né? Você gostou do vídeo? Gostou? Fala assim Meninas Se inscreva no canal Vai falar não? Então dá um beijinho De biquinho aqui Dá um joinha Assim pras meninas Meninas Não deixem de se inscrever No canal Ajuda aí na divulgação E nos próximos vídeos Vai ter a tal sobrinha E a tal filha E o Breno é o convidado Especial da tia Né? Você me ama? Você gostou do meu Das minhas coisas Tá tudo aprovado? Então vamos dar tchau Pras meninas Tchau Até o próximo vídeo Mata Tchau